Ela é a primeira a ver meu story Última a me ajudar, é difícil entender, bitch Você nunca teve lá, primeira a ver meu story Gosta de me stalkear, tá sem referência, bitch Ou tu quer me rastrear? E essa bitch é minha stalker nova Que ela quer saber de tudo, nunca vai entender nada E mesmo que eu te dê aulas, vivência é coisa rara Esse aqui não é teu mundo, tu tá na postagem errada Teu carro importado, não compra respeito Tu fecha com o errado, essa porra vem de berço Quer ser superior só porque cê tem dinheiro Pegou seu proceder e limpou a bunda no banheiro Jogou no lixo, ela não tem palavra Só vendo pra crer na conversa, ela trata em choque Entra no blindado com a dela ou tá querendo tomar chá na favela Na net, ela é pica, rainha das mina Pagar de feminista, deixar que a vida ensina Humildade passou longe dessa casa no Guaruc Se boicota todo mundo, agora vai ter E eu só quero entender E está o que? Porque me segue tanto, quer ser MC só pode E eu só quero entender E está o que? Quer me rastrear? Bota um chip na minha droga E eu só quero entender E está o que? Porque me segue tanto, quer ser MC só pode E eu só quero entender E está o que? Quer me rastrear? Bota um chip na minha droga Ela é primeira a ver meu story Última a me ajudar É difícil entender bem Você nunca teve lá Primeira a ver meu story Gosta de me stalkear Tá sem referência, bitch Ou tu quer me rastrear Gosta de me